Atraso de acerto No Japão, inclusive, essa mecânica é conhecida pelo nome de hitstop ou parada de acerto, diferente do ocidente que o conhece por hitlag. No vídeo eu vou falar hitstop, por ficar mais condizente com a funcionalidade da mecânica e para ficar mais fácil de eu falar o nome, do que ficar falando parada de acerto ou atraso de acerto, certo? Hitstop é um efeito que acontece quando você acerta o monstro e sente seu ataque demorar um pouco mais que o normal para acabar. Isso acontece pois seu personagem congela ao acertar o monstro por um tempo bem curto. Além disso, existe um outro conceito chamado de hitslow, que consiste em desacelerar o seu personagem quando ele entra em contato com o oponente, ao se multiplicar sua velocidade de movimento por um valor próximo a 0 e abaixo de 1. Eita, como assim? Todo ataque possui uma velocidade de movimento e essa velocidade determina quanto tempo seu personagem vai ficar fazendo aquele ataque do começo ao fim. Isso inclusive influencia o quanto de dano aquele ataque vai causar. Em Monster Hunter, por exemplo, a regra é, ataques que demoram mais para serem executados causam mais dano por ataque. Pegamos como exemplo um corte simples da Dual Swords. Ele é bem rápido e logo dura pouco tempo. Agora, um corte circulado ao Long Sword já é um pouco mais lento e por isso dura um pouco mais. E por fim, um ataque simples do Hammer já é mais lento e demora bem mais para ser executado. Vocês vão notar isso pelo dano de cada ataque. Nos meus vídeos de guia de armas, eu sempre coloco quanto cada ataque causa de dano. Na realidade, esse dano é o valor de movimento daquele ataque. Ou seja, é o valor que indica o quão demorado aquele ataque é e, por consequência, qual a força dele. Ao multiplicar a velocidade desses ataques por um valor entre 0 e 1, sendo 1 a velocidade normal, qualquer valor abaixo disso está fazendo com que o movimento fique mais lento. Ou seja, estamos fazendo com que esses ataques passem a durar mais tempo para serem executados. Logo, seu personagem fica mais tempo em contato com o monstro através do seu ataque. Se multiplicarmos para o 0, então seu personagem congela por um momento para depois continuar. Ou seja, é o hitstop. O hitstop é usado para gerar uma sensação de impacto quando dois objetos entram em contato entre si. E no caso de Monster Hunter, é para que você sinta que seu ataque está cortando fundo a carne do monstro. E por isso, ele é muito visto quando estamos atacando o ponto fraco dos monstros com uma arma com afiação bem alta. E para enfatizar mais essa sensação, quando acertamos o ponto fraco do monstro, mais sangue jorra na tela. Muitos não devem ter percebido isso, já que as pessoas americanas do jogo censuraram e diminuíram muito essa questão do sangue. O que realmente é uma pena, pois faz parte integral do jogo para te ensinar a localização dos pontos fracos dos monstros, os quais devem ser os seus focos primários de ataque para dar mais dano nele. Não é à toa que na live de Monster Hunter 1G que eu fiz algum tempo atrás, o pessoal até comentou justamente sobre isso, da quantidade enorme de sangue que tinha na tela quando acertava os monstros. Todos sabemos que em Monster Hunter não temos uma barra de vida ou estamina dos monstros, mostrada para a gente claramente. Então temos que saber o seu estado ao observá-lo atentamente. Então se ele está próximo de morrer, ele manca, solta bolhas pela boca, abaixa a barbatana superior, entra em fúria após um golpe, etc. Cada monstro tendo o seu jeito de mostrar isso. Se ele está com estamina baixa, ele fica babando, foge para outra área para comer, e quando ataca, os seus ataques falham ou não dão um dano normal. Se ele está em fúria e por isso está mais forte, ele fica bufando e soltando fumaça, muda a tonalidade da pele, e etc. também. E aí também entra a questão do sangue e do hitstop. Onde se estamos acertando um ponto fraco, mais frágil e macio do monstro, temos esse efeito de mais sangue jorrando daquele ponto, e nossa arma penetrando mais fundo na carne dele. Se estamos batendo uma parte muito dura ou resistente, nossa arma rebate ou quica ao entrar em contato com ela. Sai faíscas amarelas e ouvimos um som de bater em algo duro. Apesar de nosso dano não ser reduzido, nossa arma fica cega mais rápido, além de nos forçar a terminar nossa sequência de golpes ou combo. E só fica pior se você querer continuar atacando, porque sua arma vai rebater sem fim, ou até você apanhar. Isso nos deixa expostos por um certo tempo enquanto nossa arma está quicando e o personagem voltar à base normal. Se for uma arma pequena, como o Sword em Shield e Dual Sword, o tempo exposto a ataques é menor. Se for uma arma grande, como uma Long Sword, Great Sword ou Lança, o tempo é maior. Esses são os indicativos visuais que temos para poder saber qual é o estado do monstro, e por isso não são necessárias uma barra de HP e estamina bem grandes na tela para poder mostrar isso. É algo que se torna mais orgânico e realista, deixando de lado a aura de jogo e se aproximando mais de algo real e palpável, simulando uma caça a um animal real. Essa é a base e a proposta fundamental do design do jogo em si. É por isso que Monster Hunter não precisa de uma barra de HP e estamina entre outros para os monstros, pois existem indicativos visuais que comunicam esses aspectos ao jogador sem a necessidade de colocar uma barra colorida embaixo do monstro. E para tornar ainda mais imersivo, eu recomendo vocês a testarem jogar com a tela de HP e estamina desligada, e verão que o mesmo se aplica ao caçador no quesito da estamina, frio, calor, congelado, dano de ambiente, tremor, entre outros. Ah, mas e quanto à vida, Bruno? Quando eu sei que estou morrendo? Bom, aí que está. Você não sabe. Dá para ter uma medida de quantos golpes você aguenta levar sem morrer se você sabe o cálculo de dano que o ataque do monstro causa e o cálculo da sua armadura, que inclusive é algo que eu vou fazer um vídeo aqui para vocês também. Mas a tensão aumenta muito quando você não sabe quando vai morrer, o que bem, também é realista. Mas seria legal ver detalhes como as mudanças de postura que tínhamos nos Resident Evil antigos para demonstrar o quanto de vida tínhamos. Mas bem, eu estou fugindo do tópico do vídeo. Vamos continuar. Ambos o Hit-Stop e o Bounce, a rebatida, são mecânicas que apesar de parecerem opostas, acabam tendo o mesmo resultado. Esse quer deixar você mais exposto aos ataques do monstro. Como é? No caso da rebatida, é mais fácil de notar. É uma forma de punir você por atacar uma parte resistente do monstro e ou com uma afiação baixa. Isso te faz rebater e te deixa exposto para ser atacado. Lembrando que rebater não causa uma diminuição do dano causado, só uma perda dobrada de afiação. No caso do Hit-Stop, é mais difícil de notar. Isso porque tecnicamente esse efeito deveria ser para deixar o combate mais intenso, certo? Sim, mas por seu personagem congelar por um momento e somente o seu personagem congelar, você fica parado enquanto o monstro continua a se mover normalmente. Logo, você fica aberto para ser golpeado. Mas Bruno, por que eles fariam isso então? Lembra que eu disse que é mais comum de se ver o Hit-Stop em uma afiação mais alta? É justamente por isso. O Hit-Stop serve como uma forma de balancear o ganho de ataque recebido pela afiação mais alta. Não somente ataque, mas também afinidade, como visto na correção de crítico. Dessa forma, uma afiação alta terá um Hit-Stop grande, o que fará seus ataques demorarem mais para serem executados e você ficando mais tempo desprotegido e sem poder reagir durante toda a animação até terminar. Ao aumentar sua afiação, o seu dano aumenta bastante. Para compensar, se aumenta o Hit-Stop para balancear esse aumento de dano. Logo, armas que têm afiação roxa, que possuem um aumento de dano absurdo, têm um Hit-Stop muito maior do que armas de fio azul e verde. E aqui já vai uma correção. No guia de armas da Dual Sword, eu falei que o Hit-Stop, ou Hit-Lag, era grande no fio azul e roxo, e o branco era menor. Na verdade, o Hit-Stop é alto nos fios branco e roxo, e azul e verde praticamente não tem. Me desculpem pelo erro, mas eu estou me corrigindo aqui e irei colocar também na descrição daquele vídeo. E lembrando, o Hit-Stop acontece por ataque, então uma sequência de golpes da dança demoníaca da Dual Sword, por exemplo, acaba demorando bem mais que o normal para terminar. Assim como um Charge 3 da Great Sword também demora para terminar de atravessar o monstro. Por isso, se você estiver batendo no rosto de um Ratalus, por exemplo, são grandes as chances de você tomar uma investida dele antes de terminar o golpe, ou mesmo logo depois, sem ter tempo de fazer uma esquiva ou bloqueio. Para entender melhor o Hit-Stop, é necessário entender a fórmula que o faz acontecer. O valor do Hit-Stop é calculado a partir de correção de fio vezes resistência da parte acertada é igual ao valor de Hit-Stop. Lembrando que em Monster Hunter Freedom Night, a correção de fio é a seguinte. Sobre a resistência da área acertada, eu já comentei sobre ela no vídeo do cálculo de dano, mas, para relembrar rapidamente, ela se refere a quanto de dano aquela parte do monstro irá aguentar do ataque da sua arma. Se é 10, por exemplo, somente 10% do dano do seu ataque irá efetivamente atravessar por ela e chegar no monstro. Se for 100, então 100% do seu dano irá ser causado no monstro. E se passar de 100, significa que você está causando mais dano ao monstro do que seu ataque teria em 100%. Cada monstro possui valores diferentes para cada parte, e esses valores são diferentes entre cada monstro. Logo por isso, existem quadros de dano para os monstros, indicando, por números e cores, as partes mais frágeis dos monstros. Ou seja, as que possuem valores maiores e, por isso, mais dano do seu ataque passa por lá. Esses quadros ou infográficos podem ser encontrados pela internet em vários sites ou mesmo nos guias japoneses oficiais. Além disso, no caso da Long Sword com a Barra Espiritual cheia ou da Great Sword com o nível do Charge, esses modificadores que a arma possa possuir irão entrar na conta. Dependendo do tipo de ataque e da arma, a fiação será corrigida, seja pelo tipo de ataque ou pelos bônus ativos da arma. Eu já falei sobre eles no vídeo do cálculo de dano do Blade Master, mas aí vai uma relembrada. Esses são os ataques que recebem correção por bônus ativos da arma. O cálculo, então, se torna correção de fio vezes bônus ativo da arma, se houver, vezes resistência da área acertada, é igual ao valor de hitstop. O valor padrão do bônus é 1, caso não tenha nenhum bônus ativo no ataque. Dependendo por essa fórmula, dá para entender que a quantidade de dano é irrelevante e o que conta é somente o nível do fio e a resistência da parte acertada do monstro no momento. Bom, após saber isso, ao fazer o cálculo, teremos um valor. Esse valor vai determinar o tamanho do hitstop que o ataque vai ter ou se sua arma irá rebater. Se o resultado for 25 ou menor, no caso do Freedom Knight no G-Rank é 27 ou menor, sua arma irá rebater e não terá hitstop. Então, se tira 25 ou 27 no G-Rank ou menos, sua arma irá rebater. Entre 25 e 45, não terá hitstop e vai esperrar sangue daquela área. Entre 45 e 99, terá um hitstop pequeno. Se for 100 e acima, terá um hitstop grande. O hitstop existe em todos os jogos e em cada um deles esses valores poderão ser diferentes. Em Monster Hunter World e Rise, não há diferença do G-Rank no valor de 25, ou seja, não aumenta para 27. O mesmo não vale para o Monster Hunter 3 Ultimate, que no G-Rank é de 29. No Monster Hunter 4 Ultimate, é o mesmo que no Freedom Knight. No Monster Hunter World e Rise, há algumas mudanças em relação ao Freedom Knight. Lá, eles dividem os valores de forma diferente. Além disso, especificamente em Monster Hunter World e Seborn, a quantidade de hitstop é uma só. Ou seja, mesmo se for um valor intermediário ou alto, a quantidade de hitstop é a mesma. Não se pode esquecer que o hitstop irá levar em consideração o nível do fio somente na hora do acerto. Logo, se tiver um arma com fio roxo natural, mas deixou cair para o branco, na hora de acertar, o branco é que vai ser levado em consideração na hora do cálculo. Aqui vai uma tabela mostrando a relação entre a área acertada e o valor de hitstop de acordo com a afiação. Vocês vão notar que na tabela eu coloquei hitlag em vez de hitstop. Isso é para poder ficar mais fácil de uma pessoa que não entrou em contato com esse vídeo, mas conhece esse termo, conseguir entender do que está se referindo. Porque se eu colocasse hitstop, às vezes a pessoa não conhece esse termo hitstop e sabe que ele é mais correto no caso de Monster Hunter do que o termo hitlag, então ela vai ficar confusa. Então, para poder ficar mais tranquilo para todo mundo, para quem viu o vídeo e para quem não viu o vídeo, então estou colocando hitlag nessa tabela, certo? No caso de fio roxo, se a área tiver resistência 19 para baixo, a sua arma vai rebater no G-rank, mesmo com essa afiação alta. Uma coisa que vocês vão notar é que... No caso da Long Sword e da Dual Sword em Monster Hunter 4 Ultimate para frente, o hitlag também influencia no seu ganho de barra espiritual. A porcentagem de espírito ganho daquele ataque é multiplicada por um valor de acordo com o hitlag. E essa porcentagem está aí na tela para vocês. A força do hitstop é grande dependendo da geração da série. Da primeira geração até o Freedom Knight, ele é bem forte. Mas por alguma razão, ele ficou mais fraco no Monster Hunter 3, Freedom 3 e Generations Ultimate. No Monster Hunter 4 Ultimate, ele aumentou um pouco. Já no Monster Hunter World Iceborne, o hitstop se tornou muito forte, até mais do que nos jogos anteriores. Vocês vão conseguir perceber isso se vocês derem um ataque de Great Sword em vários monstros em sequência. No Ryze, então, o hitstop ficou maior ainda. Vocês vão perceber isso se vocês derem um corte com uma Long Sword, por exemplo, em um grupo de Zoot. Vocês vão ver o quanto que a sua arma vai ficar parada. Desvantagens do hitstop. Como o tempo levado para cada ataque é levemente aumentado, a eficiência de dano ou DPS é reduzida como resultado. Se você aceitar uma área de 35 com uma Dual Sword com 322 de ataque e fio azul e com uma Dual Sword de 266 de ataque e fio roxo, assumindo que ambas não têm o elemento, o dano vai ser quase o mesmo. No entanto, se tem fio azul, o hitstop não vai ser aplicado e se for roxo, irá. Então o tempo de ataque será levemente aumentado. Como resultado, o de fio azul irá ser melhor em termos de eficiência de dano. Em grupo, quando pensam em infligir anormalidades, veneno, paralisia ou sono, o número de acertos é mais importante do que o dano em si. Então existem pessoas que vão com uma afiação mais baixa de propósito para poder dar mais golpes. Claro que é o risco de rebater. Mas se você tiver a habilidade Asp ou Mind's Eye, isso já é resolvido. Pois essa habilidade faz com que sua arma não rebata, mesmo se ela deveria rebater naquele momento. Se você estiver usando uma Dual Sword de fio roxo e acertar um ponto fraco com a Demon Dance, você terá a ilusão de estar vendo frame por frame. É por isso que é mais correto chamar de hitstop em Monster Hunter do que de hitlag necessariamente, porque você não tem um atraso no movimento. O tamanho do hitstop difere para cada ataque e basicamente, quanto maior a duração do ataque, maior o hitstop. O charge da GS e as três espancadas do Hammer têm movimentos bem longos. O hitstop pode não ser óbvio até que você se acostuma com ele. Uma vez que você é capaz de esquivar os ataques dos monstros até um certo ponto, e principalmente quando você ficar bom nisso, você vai começar a notar o hitstop. Mesmo que normalmente saiba quando tem que esquivar, por ter acertado um ponto fraco com o seu ataque, o hitstop é aplicado e a esquiva é levemente atrasada. Se você souber que ele existe, seu corpo irá naturalmente se acostumar com o espaço do hitstop e você irá se tornar capaz de evitá-lo. Correção de corte Você já acertou um ataque que não repelia quando o fio era amarelo? Isso acontece pela correção de corte. A correção de corte também influencia o valor de ataque de cada golpe no caso do fio amarelo e por isso também tem a ver com o hitstop e a rebatida. As armas de blademaster, ou armas físicas, possuem três etapas de detecção de colisão. O começo, ou a saída da arma da bainha, o meio do ataque e o final do movimento. Deles, no começo e no final do movimento, há uma subtração de afiação momentânea. Existem diferenças sutis na série, mas nos jogos mais recentes é essa que está aí na tela para vocês. Vocês vão perceber que é uma subtração significativa. Já que essa magnificação é calculada sim para a correção de fio, isso se relaciona com a definição de se irá rebater ou não. Por essa razão, se você acertar com uma afiação amarela, pode, ou não, ser repelido dependendo da resistência da área acertada. Apesar disso, para poder se dar dano de forma eficiente com o blademaster, você não precisa se preocupar com um movimento delicado como esse, em que faz você acertar no meio do movimento. Isso porque a correção de corte ocorre somente quando o nível de afiação é amarelo ou menor. Se o fio for verde ou maior, não existe subtração a qualquer momento do ataque. Apesar deles serem levemente diferentes, se a afiação for verde ou maior, a correção de corte é completamente irrelevante, então acaba sendo mais importante você ter um fio verde do que um fio amarelo. É algo mais relacionante a iniciantes ou para quem está jogando o Monster Hunter 1, em que lá o fio mais alto era o fio verde. Mesmo que não esteja acostumada em manejar armas no começo do jogo, muitas armas possuem uma grande afiação amarela, e mesmo se elas forem repelidas, os monstros iniciais dão um bom tempo para poder reagir e se esquivar. A maioria dos monstros no começo tem uma resistência de área acertada de 50 ou mais. É comum que neles não se rebata mesmo se a correção de corte for aplicada. Se você for uma aventura e estiver com uma afiação acima de verde, você não terá problemas algum. Só não confunda o acertar no meio do movimento com o acertar com o meio da lâmina. Como eu já disse no guia de armas e cálculos de dano do blademaster, acertar com o meio da lâmina no caso da Great Sword e Long Sword vai aumentar o seu dano em 5%. Então notem a diferença entre as duas coisas. E, para quem acabou não entendendo mesmo com essa explicação, a correção de corte é basicamente você ter uma perda do seu bônus de afiação dependendo do momento que seu ataque colide com o monstro, se é no começo, no meio ou no final do seu movimento. E se você gostou desse vídeo e quiser ver mais conteúdos aprofundados de Monster Hunter, se inscreva no canal, e se tiver algum comentário ou crítica construtiva, comentem. Eu quero muito saber a sua opinião. E se você quer ter acesso a diversos materiais extras sobre a série, que vão desde sites com databases e guias de cada jogo, tanto em português quanto em inglês e japonês, vídeos tutoriais sobre instalações de patches e traduções, e até mesmo onde você pode ler alguns dos mangás e light novels da série, fique à vontade para conferir o servidor do canal no Discord. Lá nós temos vários canais para você poder dar uma olhada em uma verdadeira biblioteca de conteúdo de referência. Assim como poder compartilhar a sua própria experiência com o jogo, com as suas screenshots, fanarts, e vídeos sobre a série que você achar interessante. Além disso, também tem uma galera muito legal para você poder trocar ideia e jogar junto. O link está aí na descrição. Fique à vontade para dar uma conferida lá. Pessoal, então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Valeu, falou e até o próximo vídeo.